Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar pra vocês um bolo de micro de limão da Cris. A Cris é uma querida que eu conheci no Instagram, ela é daqui de BH e ela é a rainha dos bolos de micro. Gente, ela tem muitas receitas e cada uma mais gostosa que a outra. E eu pedi a autorização dela pra mostrar a receita pra vocês, pra gravar, porque realmente vale a pena. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram dela. Eu acho que vale super a pena vocês conferirem que só tem receita bacana. Bom, vamos fazer o bolo então. Nós vamos precisar de ovo. Lembrando que a lista de todos os ingredientes e da quantidade tá no início do vídeo, tá? Só vocês conferirem lá. De farelo de aveia. Vou misturando. Vamos precisar de amido de milho. Vamos precisar de amido de milho. Meia colher de sopa de adoçante culinário. Eu vou usar meia colher de sopa de suco de limão sem açúcar, tá? Suco de pozinho assim sem açúcar. Uma colher de sopa de iogurte desnatado. Leite em pó desnatado. São duas colheres de sopa. Três colheres de leite líquido desnatado. Vamos misturar isso tudo até ficar com uma massa bem homogênea. E por último eu vou colocar um quarto da colher de sopa de fermento químico. E vou misturar. Essa é a consistência da massa. E agora eu vou despejar numa forma que possa ir ao microondas. Eu vou levar ao microondas por três minutos aproximadamente. Varia um pouquinho de microondas pra microondas, mas é mais ou menos isso. E assim que estiver pronta eu volto pra mostrar pra vocês. Três minutos depois, assim ficou o nosso bolo de micro. E ele fica super soltinho. Gente, esse bolo é muito gostoso. Esse bolo é super prático pra quando você não tá com muito tempo, tem que fazer tudo rápido, acordou atrasado. Então, é muito bom. Deixa eu mostrar pra vocês mais perto. Olha só. Muito, muito saboroso. Agora eu vou jogar um pouquinho de raspa de limão. Porque também a gente come com os olhos, né? Pra ficar bem com carinha de bolo de limão mesmo. Bom, e é isso. Super simples. Eu espero muito que tenham gostado. Não esqueçam de dar um gostei aqui pra que mais pessoas assistam essa receita. E se inscrevam no canal, caso ainda não seja inscrito, pra receber todas essas novidades em primeira mão. Um beijo e até o próximo. Tchau!